Dez pessoas foram presas em uma operação no Ministério Público. A suspeita é que a quadrilha formada por funcionários de um banco emprestava dinheiro com juros abusivos. O lucro desse empréstimo era tudo agiotagem e, claro, aplicado no crime organizado. Quem não pagasse a dívida era ameaçado e até agredido. Os detalhes agora, a reportagem. Manda para o ar que eu quero ver. Na casa de um dos presos, uma pistola 380 municiada. Em outro endereço, várias munições do mesmo calibre. Armamento que seria usado para cobrar dívidas. Alguns suspeitos preferiram o silêncio. Você tem participação com agiotagem? Crime de lavagem de dinheiro também, não? O que você tem a dizer para se defender? Quer falar nada? Foi preso por quê, então? Você tem participação na quadrilha? Esquema criminoso? E essa arma? Essa arma é sua? Por que essa arma estava na sua casa, municiada? Verdade que vocês cobravam 30% de juros em empréstimo? Ao todo, 10 pessoas foram presas no interior de São Paulo, nove em Franca e uma em Pirassununga. A operação, de nome Maré Alta, teve o apoio da Polícia Militar e foi o resultado de uma investigação do GAECO, o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Documentos, celulares, computadores, dinheiro estrangeiro, notas falsas e uma réplica de um fuzil também foram apreendidos. De acordo com os promotores, o grupo fazia transações financeiras milionárias. Eles emprestavam dinheiro com juros abusivos. Cobravam cerca de 30%. Aquele que conseguisse um cliente novo recebia desse valor uma comissão de 5%. O restante, a quadrilha investia em imóveis de alto padrão, carros de luxo, empresas de fachada, lavagem de dinheiro e até no tráfico de drogas. Quem não pagasse as dívidas era ameaçado e até agredido. Além dos 10 mandados de prisão temporária, outros 13 de busca e apreensão foram cumpridos. Alguns suspeitos prestaram depoimento na sede do Ministério Público. Outros que foram encaminhados para a cadeia serão ouvidos nos próximos dias. Eles vão responder por posse ilegal de arma de fogo, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ameaça e agiotagem. Entre os presos estão um gerente de banco e o funcionário de uma agência bancária. Você tem participação na quadrilha? Não. Não participou de nada? Nunca participei de nada. Prestavam dinheiro e cobravam juros abusivos, não? Não. Nem ameaçava ninguém? Nem ameaçava ninguém. Esse jovem que já foi sargento do Exército do Rio de Janeiro também negou a participação no esquema criminoso. Você quer dar sua versão, falar o que aconteceu? Não. Você tem participação na quadrilha e no esquema criminoso? Não. Vocês não emprestavam dinheiro e cobravam juros abusivos, não? E agiam com violência? Não. Não. Você é ex-sargento do Exército do Rio de Janeiro? Sim. E não está envolvido na quadrilha? Não. Olha, e o que mais chama atenção é a quantidade de pessoas, né? De grosso calibre, graúdos, que estavam participando, segundo a polícia, desse esquema. Você está vendo general, sargento aí do Exército, tem gerente de banco, tem funcionários de banco também. Ou seja, é um grande esquema. Era uma quadrilha muito organizada. E aí, pelo menos, dez pessoas acabaram presas, a imensa maioria em franca, né? Um grande trabalho realizado pelo GAECO, com o apoio da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Civil, conseguindo tirar da rua essa quadrilha. E olha só, a forma era essa, né? Você ia lá, num momento de desespero. Como que trabalha o agiota? Não importa se ele é pequeno, se ele é médio, ou se ele é um agiota gerente de banco, né? Como ele trabalha? No seu desespero. Na hora que você precisa de dinheiro, você fala, olha, eu conheço quem vai te ajudar, quem vai te tirar do buraco, quem vai te emprestar dinheiro agora, na hora. E aí você vai até lá, o agiota é só sorriso, né? Tá aqui o dinheiro, pode levar, olha, paga da forma que der certo, vamos conversando, vamos combinando. E aí, a partir do momento que esse dinheiro cai na tua mão, a tua vida vira um inferno, né? Porque se você empresta mil, você vai ter que pagar três, quatro, cinco. Se você empresta dez, a dívida vai ficando maior ainda, né? E aí, pra você receber, não é dessa forma, ó, vamos pagar quando dá. Não, é quando eles querem que você pague. E aí, você já tinha uma dívida que você vai tentar quitar com esse dinheiro que você pegou do agiota, e você vai entrar numa dívida com ele, pior ainda, né? Pior ainda, uma dívida muitas, muitas vezes maior do que a dívida que você tinha antes de pegar o dinheiro da mão do agiota. Por quê? Porque é um grande esquema criminoso, né? Como você viu na reportagem aí, eles ainda tinham um acréscimo de 30%, né? Ainda tinha o ganho de cada um que indicava, entre aspas, um novo cliente. E todo esse lucro, uma parte para as pessoas que estavam envolvidas com a quadrilha, e uma outra parte para financiar o crime organizado, também em outros tipos de crimes, dentro dessa ramificação que a quadrilha tinha. Por exemplo, no tráfico de drogas. Quer dizer, é muita gente envolvida, é um trabalho muito grande da polícia para conseguir desarticular e acabar com essa quadrilha em franca, tá? E você viu ali, nós estivemos ali dando oportunidade para que essas pessoas falassem e se defendessem, né? O Guilherme Gonçalves estava lá, olha, quer falar, quer dar sua versão, né? Pessoas envolvidas até com o Exército Brasileiro, né? Que já fizeram parte das Forças Armadas do Brasil. Pessoas com um cargo, por exemplo, de confiança, a ponto de ser gerente de um banco. E a polícia fala todos esses detalhes e você vai acompanhando aqui no Balanço Geral. E olha, como o caso tem criado uma grande repercussão, eu tenho ao vivo agora, às 11 horas 58 minutos, o Guilherme Gonçalves comigo. Ô Gui, e o pior de tudo isso é como eu falava, né? São pessoas de alta patente, de gerente de banco a oficial do Exército. É isso? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Valentim. Boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral. Tem também entre os envolvidos empresários, até o dono de um estacionamento de veículos. E agora a polícia vai investigar aí toda a estrutura dessa quadrilha. A suspeita também, Valentim, é que esses funcionários de banco, de agências, ali ligados ao sistema financeiro, conseguiam até peneirar alguns clientes que não tinham uma força tão grande de crédito nos bancos, mas que precisavam de dinheiro. E era ali que eles conseguiam aliciar essas pessoas pra pedir dinheiro emprestado com eles e depois fazer essa cobrança. De acordo com o Ministério Público, essas pessoas agiam com violência. Por isso tinham arma de fogo, simulacros, que são essas réplicas. E aí, no caso, uma pistola calibre .380. Então, quem não pagasse a dívida era ameaçado. Nós tivemos recentemente o caso em Franca, este ano, de uma mulher que foi morta a mando de agiotas, ali no bairro São Joaquim, em Franca. Tivemos presos de vários bairros, Joaquim, Santa Terezinha, também o Jardim Francano, e do residencial Baldassar e Valentim. Então, de várias regiões ali de Franca. E um, inclusive, de Pirassununga, que fazia parte da quadrilha. Aí, agora, a polícia vai tentar atender, e o Ministério Público também, se essas pessoas estão envolvidas ou não com aquele homicídio da mulher que foi morta quando chegava em casa, porque também era ali da prática da agiotagem. Então, são pessoas de alta patente, como você disse, pessoas esclarecidas, muitos ainda jovens, que sabem o que estão fazendo e se organizam bem. Um deles, Valentim, que é aquele sargento do exército, eu conversava ali com os promotores, com os policiais, eles disseram que na casa dele tudo estava em cadernos, não tinha nada no celular, não tinha nada também ali nos computadores. Então, eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam como marcar tudo isso, e tem promissórias, tem relatórios, tudo de empréstimos que eles fizeram. E o dinheiro era aplicado um pouco em investimentos, nos bancos, e o que não dava para aplicar nos bancos, para a receita não pegar, eles faziam investimento ilícito. Tráfico de drogas, também organizações criminosas, empresas de fachada, enfim. E agora, os carros de luxo e também os imóveis de alto padrão serão listados pelo Ministério Público e serão bloqueados na Justiça. Entre os objetos apreendidos também estão vários objetos ali de alto custo, como o relógio daquela marca famosa, aquele relógio importado. Tem também tênis de marca que só é vendido na Europa. Então, além disso, notebooks, computadores, celulares, tudo de primeiríssima geração. E agora, a polícia e o GAECO, com tudo isso apreendido, eles vão fazer uma análise, uma investigação, para tentar desmantelar essa quadrilha e encontrar aí mais envolvidos. Tá aí todo o trabalho da polícia, operação do GAECO, você acompanha em detalhes, imagens com exclusividade, entrevistas que, para variar, só o balanço geral, só a Record tem e você acompanha aqui com a gente. Pode vir aqui comigo. Obrigado, Guilherme Gonçalves. E qualquer nova informação, eu já volto atualizando esse caso que aconteceu agora pela manhã em Franca.